O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM, que também é exibido pela TV Guanaré, recebeu no último sábado Mônica Gomes, coordenadora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, e Verônica Aragão, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município. Em pauta, a superlotação dos leitos de UTI e enfermarias dos hospitais de Caxias, tanto o macro-regional quanto o Complexo Hospitalar Gentil Filho, que estavam com 100% da capacidade preenchidos. Olha, Julimar, nós temos hoje uma equipe multiprofissional cansada, uma equipe exausta. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia nesse enfrentamento. A situação, inclusive, culminou com o fechamento de todas as atividades durante três dias, para tentar frear o avanço da pandemia no município. Nas últimas semanas, os hospitais de Caxias têm operado sempre acima da capacidade de pacientes. Os leitos de retaguarda chegaram a registrar 109% de ocupação. Quando nos reportamos à ocupação hospitalar, tratamos dos leitos do Complexo Hospitalar Gentil Filho, bem como do macro-regional Caxias. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Verônica Aragão, destaca que até mesmo crianças, adolescentes e jovens estão sendo acometidos pela Covid-19 com mais facilidade. De janeiro a março, que a gente já tem uma totalidade fechada, nós tivemos 541 pessoas jovens, de crianças, até 25 anos infectadas. O pedido é para que todos possam manter os cuidados básicos. Embora eles sejam simples, são ainda os mais eficazes. A situação é que não tem leito. Não há pedidos, não há dinheiro, não há plano de saúde que consiga essa vaga, porque o Brasil inteiro está com esse mesmo quadro. Na minha opinião, que a gente só vai poder, gente, combater isso, que a gente uniu uma coisa ou outra. Vacina com os cuidados, os funcionamentos sociais, as mídias sanitárias, né? Os amassos, o autogéu, lavar sempre as mãos e não estar se aglomerando, gente. Vamos evitar de sair. Vamos sair se realmente a gente tiver necessidade para trabalhar. Alguma coisa que a gente não possa deixar de ir.